Antes de passar a palavra aos senhores vereadores e demais que farão uso da palavra, eu queria fazer o fechamento aqui dizendo que eu reconheço no vereador Bruno e aí falo de mim também um esforço muito grande para que fosse produtiva cada uma dessas audiências. Mas, eu sinceramente, eu fecho aqui com a sensação de dever cumprido. É claro e evidente que eu estou longe, e eu acho que o vereador Bruno comunga desse sentimento, do ideal. Mas eu tenho certeza que nós estamos trilhando o caminho, buscando o melhor. Uma ansiedade muito grande de fazer, pelo que eu sei do histórico dessa Câmara, uma primeira entrega de resultados, de acolhimento, de demandas, e que foi grande o percentual. Quem chegou aí na abertura, pôde ver a apresentação do vereador Bruno Lessa. Foi com muita ansiedade que nós fechamos esse material para dar a sensação a cada um dos munícipes de se enxergar no plano diretor. E eu acho que nós cumprimos esse papel em que, pese, está longe do ideal, mas com a verdadeira busca. Assim, eu encerro minha palavra e passo ao vereador Bruno Lessa para fazer uso de sua palavra, que prometido seriam três minutos. Correndo o relógio. Bom, pessoal, boa noite a todos. Agradecer a participação de todos. Eu, mais uma vez, anotei fala a fala. Eu não vou comentar todas, mas eu faço questão aqui de fazer alguns comentários e responder algumas falas. Professora Regina, nosso interesse é que a votação seja o mais transparente possível, como tem sido todo o processo. Aliás, a audiência de hoje foi transmitida pela TV Câmara, pela internet. Tenho conversado muito com o vereador Atratino. O nosso vereador Atratino vai colocar isso também ao final. Quem pauta a votação da Câmara é o presidente da Câmara. Quem dera fosse eu e o vereador Atratino. Mas nós estamos dialogando com o presidente, temos algumas sugestões. Isso será amplamente divulgado. Eu vou de trás para frente para ir na ordem das minhas anotações aqui. Falar para a Ana Clara que não, Ana Clara. Não é um processo meramente burocrático, onde a gente está aqui pela 12ª vez, dezenas de horas de discussão apenas para cumprir uma etapa burocrática. Se eu, Atratino, as duas comissões e a Câmara quisesse cumprir uma etapa burocrática, a gente fazia uma audiência. Porque não tem nenhuma lei municipal, estadual, federal, que exija audiências regionais, que exija fazer uma apresentação para dar retorno... Parou a gravação? Pode seguir? Que exija fazer uma audiência pública ao final para dar o retorno das demandas autorizadas. Então a gente está aqui na maior, nas nossas boas-vontades. E repito, o processo não se encerra hoje. Quem tiver sugestões, ideias, críticas, quiser elaborar emenda, nos procure. Nosso gabinete está à disposição. Já dei meus contatos em audiência pública. Quem quiser, eu passo de novo, que a gente vai continuar tentando conversar com a população para chegar no melhor texto de plano possível. Professora Heloísa, agradecer a fala da senhora e dizer que o mapa, dizer, está sendo revisto. Nós temos discutido isso com a equipe do urbanismo, com o Rogério, com a Érica, que estão ali em cima. Aliás, agradeço demais o apoio de vocês. São dois técnicos competentes, dispostos, dedicados, como é também o Paulo Vitor, que tem nos auxiliado. E o mapa de Zez... E o nosso agradecimento aí. Desculpe a falha de vocês aí, por favor. O mapa de Zez está sendo revisto. É um trabalho complexo. E meu compromisso com a senhora, com a professora Regina, assim que enviarem para a Câmara o novo mapa de Zez, nós vamos sentar. Eu tenho tentado esse diálogo. Nós vamos sentar para vocês verem, para poder sugerir uma outra coisa que ainda falte. A ideia é ter o melhor mapa possível de zona de inspeção e interesse social. E isso está sendo feito. A Eunice, que falou sobre a questão de Itaipu, eu não sei se a Eunice assistiu a pequena apresentação que eu fiz no início. Não sei se você teve a oportunidade de assistir. A ZEPAC, na área de Itaipu, está criada. Foi, através da sua sugestão, na audiência pública de Itaipu, ela foi delimitada a ZEPAC no modelo APAP, no sítio arqueológico de Itaipu, do Nagrande. A área do Nagrande já está enquadrada no P7. E foi estabelecido um polígono com base na delimitação da ZEPAC, APAC, que engloba, além do sítio arqueológico, a vila de pescadores, a igreja e a área de rexingue frente ao sítio. Então, a gente já fez uma demarcação. A gente demonstrou no mapa hoje aqui. Eu peço a senhora, posso lhe encaminhar novamente depois, para a senhora olhar, ver se é isso mesmo, ver se a demarcação está boa, mas foi incorporada, através de uma proposta que a senhora colocou, foi incorporada a ZEPAC, através de emenda das duas comissões, isso foi apresentado aqui. Da mesma forma, foi criada uma nova área de especial interesse turístico, que contempla também toda a área da Praia de Itaipu, uma área extensa. Também foi apresentada aqui, que a gente lhe mostra o mapa depois com mais calma, tranquilidade, para você ver se essa é uma boa delimitação dentro do que você sugeriu. Mas são seis ou três? Oi? Pesqueiro? Taipu? Ah, sim, Tinoco, para te responder novamente, marca com o Lobão, tenho o maior prazer em receber o Lobão, gosto muito pessoalmente dele, pode marcar com o Barandier, a Secretaria de Urbanismo não tem se furtado, e falo aqui como vereador de oposição, que faz críticas duras a esse governo, constantemente nesse plenário, você é testemunha disso, a Secretaria de Urbanismo não tem se furtado em atender as nossas demandas de reunião, tenho certeza que não será dessa vez que ela o fará. Rapidinho, Tratinho, não é só porque tem algumas que são importantes? Assim, a Marília do Sapê, eu não sei se está aqui ainda, gente, nós fizemos uma audiência pública especial para o Sapê, para ouvir a população do Sapê, porque o Sapê se fez presente com muita intensidade na primeira audiência pública, então a ideia de que a gente ignora o Sapê, é surreal diante do que se passou da audiência que a gente fez questão de fazer lá. E por fim, Tratinho, por fim mesmo, tem mais alguma? Tinha outras falas que eu queria fazer considerações, mas eu procuro depois as pessoas, também acho que as pessoas não estão mais... Cíntia, depois vê os prazos que você quer rever, vamos tentar ver lá. A gente tem que definir um prazo de emenda, isso é fato, tem que definir, tem que definir com antecedência. E por fim, apenas fazer uma reflexão, porque ficou... Trinta segundos eu encerro, prometo. Ficou aqui uma discussão, uma dicotomia, uma discussão excessivamente maniqueísta, entre constrói ou não constrói, vamos preservar ou não vamos preservar, e as verdades dos fatos não são assim. Não existem verdades absolutas com relação a isso. Ninguém vai chegar aqui na Câmara e defender sair construindo prédio na cidade, em todos os lugares, sem restrições ambientais e tudo mais, mas nós temos que entender, e eu quero me valer aqui de algo que eu sempre converso com o Paulo Eduardo. O atual governo contraiu já 800 milhões de reais em empréstimo. Essa conta vai ser paga ao longo dos próximos 20 anos pela população de Niterói, através dos impostos que nós pagamos. E aí, ou se aumenta o número de contribuições, ou inexoravelmente haverá aumento tributário em Niterói, porque senão não vai fechar a conta. Porque a minha defesa de redução do tamanho do Estado não é acatada pelos sucessivos governos que passam na cidade. Eu acho que a Câmara custa muito, acho que a estrutura do Executivo custa muito, acho que a gente tem que cortar custos. Mas a realidade é que a gente tem um Estado gastador. E para pagar uma conta de contração de empréstimos que a Prefeitura teve ao longo do ano, nós precisamos incentivar a atividade econômica na cidade, aumentar a ISS, aumentar o setor de serviços da cidade e também ter o maior número de imóveis contribuindo IPTU. Afora isso, todos nós vamos ter um aumento de IPTU nas nossas casas, nas nossas residências. Isso não significa que tem que sair construindo o prédio para todo lado, mas isso é uma reflexão que eu acho importante que a gente faça para a cidade no futuro. E vamos preservar onde deve ser preservado, como preservamos, fruto da mobilização de vocês no Vale Feliz, o ambiente, a área de proteção, estou terminando, a APAU do Vale Feliz, do Engenho do Mato, do bairro Peixoto, que estão lá mantidos os padrões urbanísticos que vocês solicitaram. É isso, pessoal. Obrigado aí pela paciência de todos. Obrigado. E a gente segue à disposição. Convidar o deputado Flávio Serafim para fazer uso da palavra. Por favor, deputado. Deputado, o senhor dispõe de seis minutos. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Eu gostaria de ser breve, porque já está bastante tarde, não usar os seis minutos. Vou tentar. Bom, queria fazer breves comentários. Primeiro, sim, essa última fala aqui me preocupou. Porque quem está coordenando a audiência, assumir o debate de que a gente tem que construir mais e mais para aumentar a arrecadação, significa que a condução desse processo vai levar a lógica de crescimento imobiliário da cidade pela perspectiva da especulação. E o que a gente quer é exatamente frear isso. A gente quer que a cidade de Niterói não cresça como veio crescendo até agora. Onde a gente tem diversos bairros da cidade, prédio colado em prédio, sombra sobre, por exemplo, a Praia das Flechas. É uma praia que durante a manhã inteira tem uma sombra enorme de um hotel. É isso que a gente não quer. É isso que a gente não quer. Há sim, muitas vezes, contradição nos interesses do mercado imobiliário com os interesses da maioria da população que querem uma determinada qualidade de vida. Quando não se vê isso e se assume o discurso de que há aí uma compatibilidade idílica, na verdade se está assimilando um determinado olhar sobre a cidade, que depois vai cobrar uma fatura ocupando as margens da lagoa, ocupando as áreas ambientais, fazendo pressão sobre a fronteira ambiental, que é justamente o que a população está indo seguidamente às audiências públicas para dizer que não quer. Feito esse preâmbulo, entrando nos debates. Bom, acho que o Bruno agora no final colocou que vai trazer uma proposta, ou se está tentando aprofundar um debate sobre as áreas de especial interesse social. É fundamental, porque esse plano tem um problema, porque ele é muito genérico em tudo, não aprofunda, não mapeia, especialmente no que diz respeito às zonas de especial interesse social. Temos que avançar, e temos que avançar inclusive, e aí em especial na região oceânica, mas também nas áreas da praia e da Bahia, com a definição de áreas nessas regiões que possam ser incorporadas como áreas de especial interesse social. A gente não pode pensar que a prefeitura projeta dezenas de milhares de casas novas na região oceânica, e não projeta uma área de especial interesse social. Como é que pode? Esses trabalhadores que falam que vão ser atraídos, que dizem que querem empregar, e etc., vão morar onde? Vão trabalhar onde? Isso tem que ser, obviamente, dimensionado, tem que fazer parte, senão o resultado disso é só ocupação irregular, o que significa uma moradia para o trabalhador que demora muito mais tempo para conseguir que aquela moradia ofereça uma infraestrutura, do que se a prefeitura induzir definindo as áreas de especial interesse social. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu gostaria de falar sobre a questão lá do entorno da Lagoa. É fundamental que seja mudado o mapa. Eu tinha uma expectativa que a prefeitura hoje trouxesse aqui uma resposta. Isso, pelo que minha assessoria me passou, não foi trazido como resposta. É inaceitável que haja uma área de preservação ambiental no estado do Rio de Janeiro, e que a prefeitura simplesmente ignore a existência dessa área na definição do plano diretor. A prefeitura o que está fazendo com isso é enfraquecer a defesa dessa área, que hoje se encontra judicializada pela ação de algumas imobiliárias, e fazendo com que seja entregue essa área na mão da especulação. A gente tem que falar, é especulação sim, quando quer pegar o entorno da Lagoa Itaipu para construir prédio, quando quer pegar uma área que é fundamental para o meio ambiente, para construir prédio, é especular sim. E aí a prefeitura, quando deixa de incluir no mapa essa área como de preservação ambiental, está fortalecendo a especulação. E, por fim, para concluir, assim como está fortalecendo a especulação, quando o prefeito assina um acordo com a UF e com as construtoras, de pegar a área do Morro do Gragoatá e entregar também para a construção, sem um debate amplo na cidade. É inaceitável, é inaceitável essa ação da prefeitura, de nas diferentes regiões, ficar fortalecendo a tendência de que a construção imobiliária tome áreas que são ambientalmente importantes para a cidade. Ou seja, por um lado, não aprofunda e não define as áreas de especial interesse social. E, por outro, vai, aos poucos, enfraquecendo as áreas de proteção ambiental. No final, o que sobra disso é que não há, nesse plano diretor, uma preocupação com o desenvolvimento da cidade que leve em consideração as questões socioambientais. Então, reitero, acho fundamental que a prefeitura dê um retorno para a população, como é só do que fosse hoje. Porque foram várias audiências públicas espalhadas. A população falando, falando, falando. A gente chega aqui, na última, na Câmara de Vereadores, na central, o que a gente pensou? Agora a prefeitura vai se posicionar. A gente chega aqui, infelizmente, o que foi colocado de retorno foi muito pouco. Foi muito pouco e não pegou nas questões essenciais, que são importantes, para que esse plano fortaleça uma cidade onde o seu desenvolvimento seja voltado para o bem-estar da população. E não na lógica de querer aumentar a cobrança de IPTU ou de aumentar o lucro da especulação imobiliária. Obrigado, deputado.